Essa partida aqui é a partida que é mais baixada no Go4Go, o site de partidas profissionais. Lá tem, sei lá, acho que mais de 45 mil downloads. E é mais baixada desde que começou o site, basicamente. Essa partida foi jogada num torneio online e ela era relativamente rápida, não lembro quanto de tempo cada um tinha. Mas, acho que é um dos motivos que fez com que esse Rom Jancic aí, julgasse o erro, os erros fatais. É um erro que vira uma bola de neve, né? Então, dá pra dizer que é um erro só, mas vão ser um monte de jogadas em volta desse erro. Mas, vamos pra partida aqui, eu vou explicando pra vocês o que for preciso. Mas, eu tenho, esse arquivo aqui eu vou deixar em aberto, mas vocês podem explorar pelo próprio OGS mesmo, né? E lá tem um monte de recursos, eles têm um monte de referências pra vocês depois explorarem se quiserem. O Lissardal é preto, né? E eles vão jogar um Jossack que se chama Espada Mágica. Que é um Jossack que caiu em desuso desde a Iá. A Iá não gosta muito dele. Não gosta nem da pinça, que vai acontecer, né? Então, eles jogam aqui assim. E aí, essa pinça em A, ter caído em desuso, a Iá não gosta dessa. A Iá, primeiro, não gosta dessa pedra alta, branca, né? Então, já seria uma raridade você obter essa aproximação. E a pinça em A também não é muito boa. A Iá prefere umas pinças na terceira linha, né? Então, tem... Quando eu... Recentemente tem tido meio que uma... Um Jossack que tem meio que ressuscitado é... Qual que era? Acho que era este aqui, né? E... É, acho que era este aqui. Eu acho que vou fazer alguma coisa. Assim. Não sei. Eu vi umas partidas que tinham alguma coisa desse tipo. Uma pinça baixa de um espaço. Ah, não. Acho que era a pinça... Assim. Enfim. Também, tal. E aí, a partir daqui, há várias opções, né? A primeira opção delas é... Você pode simplificar a partida simplesmente jogando aqui. É um Jossack bem antigo, mas não é muito favorecido hoje em dia. Porque acaba... Ah, legal. É... Legal, ruim. Esse Jossack aqui não é muito bom. Pelo menos não é bem visto. Porque branco acaba com uma forma muito ruim. E é uma forma que pode ser cortada mais tarde, né? Então, uma das variações é fazer assim. E aí, aqui, preto pode... Pode eu fazer este ou este, né? Tá... É algo bem similar. É... Se conectar aqui, o branco vai ter essa opção, né? Aí... É... Geralmente, preto faz isso. Aí, aqui, faz a tare. Assim. Aí, o preto faz este. E aí, o branco contrapinça. Pode contrapinçar assim. Pode contrapinçar assim. Só que não é muito bem visto com o branco. Porque tem... Tem um corte aqui, né? É... Que fica difícil de acontecer, mas... É... O preto também tem a opção de jogar... Acho que é o mais comum, na verdade. É pegar o canto, né? Pode pegar o canto ou assim ou assim. É que se você pegar assim, o branco pode sair uma vez. E... E aí, você vai ter que capturar. E o branco conseguiu esses movimentos... É... Forçados de A, B. Que são mais valiosos do que o canto em si. É... Pelo momento, né? Então, nessa variação em que o preto vive... Aqui no canto, né? E aí, o branco contrapinça. É... Mais tarde tem esse tipo de corte, né? E aí... É... O preto pode vir pra cá. E aí, a forma branca fica bem... É... Desagradável, né? O preto pode cortar aqui direto. É... E... Quando o preto faz esse pico, o branco meio que tem que responder. É uma forma muito desagradável. É... O preto pode até voltar aqui também, né? E fica uma coisa similar, né? Não é... É... Se o preto tivesse feito aquele movimento que eu falei pra cá, né? É... É possível também. Mas aí, quem tem que cuidar um pouco do corte dele é o... É o próprio preto. Porque tem um corte aqui, né? Então, se faz isso... E aí, faz assim, assim... Aí, o branco pode até descer. Agora... O preto vai poder obter alguns movimentos... Né? Que vão botar branco numa situação ainda mais desconfortável. Opa! Assim... É... E aí, ele tem que meio que viver aqui no canto, provavelmente. Ou... É... Talvez dê pra... Fazer uma luta aqui, não sei. Assim... Ah... Mas... É, enfim... Esse diosaki é bem desagradável em termos de forma pro branco. No geral, se o preto tomar esse movimento. Não é o triângulo vazio aqui, né? O triângulo vazio aqui. Ahm... O que mais? Aí, aqui tem o outro diosaki. É... Que não é bem diosaki. Porque, na verdade, é exatamente o que o preto quer. Quando ele faz essa pinça alta. É que o branco faça... O branco, ele vai tentar fugir, né? Tem pouquíssimo espaço aqui pra ele conseguir uma base. Ele pode até conseguir uma base fazendo... É... Fazendo algo assim, né? Mas isso daqui... O preto vai agradecer o branco. Porque ele tá conseguindo uma muralha. É... Com essas pedras enquadradas. E o branco conseguiu um espaço minúsculo de vida aqui, né? Então, é bem desagradável. O branco não quer fazer essas trocas. Ele tá só fortalecendo o preto. Ele não tá ganhando muita coisa. Então, ele simplesmente vai pular. Aí, o preto... Acho que o que mais diferencia esse diosaki é que o preto não precisa jogar assim. Ele pode jogar assim também. É um pouco mais estável. Mas se você puder jogar na quarta linha, por que não? Porque o branco não tem este. Que dá simplesmente pra você cortar. E se vier assim, é a mesma coisa, né? Essas pedras não tem pra onde ir. Então, o branco não teria opção. Talvez ele tenha mesmo que empurrar uma ou duas vezes. Talvez até três. Pra depois contrapinsar aqui. E foi mais ou menos isso que aconteceu na partida contra o... Na partida do Alphagol contra o Lissedol. A primeira partida, né? Na primeira partida entre os dois. A situação era esta. E o Lissedol, provavelmente, e os outros personagens já estavam achando que o computador, que era o branco, não sabia o que estava fazendo. Por quê? Porque ele criou aquele diosaki que é visto como ruim. Só que nessa situação é um pouco diferente. Porque quando você empurra pra cá... É... O que vai... É... Bom, ele empurrou só uma vez a princípio, né? Mas a partir do momento que o preto pulou, ele vai empurrar mais. Quando você empurra pra cá, a pedra A está super concentrada. Ela está muito perto de B. Você preferiria que a pedra A estivesse em C. Então, o branco não está tão incomodado quanto se espera. E outro fator também é que ninguém ganha uma partida de gol... Assim, né? Isso aqui não é suficiente pra falar que você ganhou uma partida de gol. No máximo, você vai estar uns 5 pontinhos à frente. Não sei, uma... Que pra profissionais é bastante, mas... É... Mesmo com... Pra profissionais, né? Da IA, eles cometem erros de 10 pontos com frequência. É só você assistir as transmissões... É... De jogos profissionais. Essa é outra opção, né? Então, a gente viu que D é um diosaki, mas é... Tá caindo em desuso, né? Já caiu em desuso faz tempo, na verdade. E é bem circunstancial. É exatamente a armadilha que preto espera em que você caia. Aí a gente tem C. C é... É diosaki, mas não é. Assim, se você jogar ingenuamente, não é diosaki. Aí se você pensar um pouquinho a mais e tiver um pouco mais de experiência, porque às vezes é difícil de ver isso mesmo pensando, né? É... Aí você consegue transformar isso em diosaki. Que é um dos diosaki mais complicados que eu conheço. Que eu... Assim, conheço entre aspas, né? Porque é um... É um senhor diosaki. Quando você corta aqui... E aí você... E aí o branco vai tentar cortar, né? Ele não quer isso aqui jamais, né? Isso aqui é muito bom pro preto. É... Então você... Você não deixa o preto cortar. E aí o preto vem aqui. E aí tem duas opções. Na verdade tem três, né? A terceira opção é a opção meio que ingênua. Então você joga aqui. E aí o preto agora... Opa! Vou poder me conectar, então. Aí o preto joga aqui e você tem que capturar, né? Porque se você só conectar, você não resolveu o problema, né? Como ele dá o atalho aqui, você tem oportunidade de resolver o problema. Então eu tiro o problema do tabuleiro. E aí o preto vai... O preto vai estender e pegar um senhor canto aqui, né? É um canto gigantesco, né? Uns 20 pontos aí o canto, pelo menos. E aí o porquê... Por que que isso tudo é ruim pro branco? Não só porque tem uns 20 pontos no canto, né? O canto é bem sólido, não tem problema nenhum pro preto, lugar nenhum. Mas o fato é que a área C aqui ainda está em aberto, né? O preto ainda vai poder, mais tarde, jogar assim. Expandir o canto à medida que ele diminui o lado inferior. O maior problema nem é isso, eu acho. O maior problema é a pedra A. A pedra A ela tá numa posição muito ineficaz, né? Muito... É ineficiente, na verdade. Se você tirar essa pedra, a forma fica basicamente a mesma. A força é basicamente a mesma, nada mudou, né? Então você preferiria que essa pedra estivesse em outro lugar. E aí você poderia jogar de novo, mas... Como... Eu só tirei a pedra de lá, dá pra você jogar de novo em outro lugar. Então, se a gente tivesse uma posição sem a pedra A, aí seria bom pro branco, né? Porque aí o branco vai poder jogar em outro lugar duas vezes, como se fosse, né? E se a pedra estivesse assim também, seria bom pro branco, ligeiramente bom, ou bom, ou assim, pelo menos é o que os profissionais dizem, né? Ou ligeiramente bom pro branco ou para ele. E é esse mais ou menos o primeiro truque que levou as pessoas a querer jogar este, né? Então, joga aqui, aqui, e aí se fizer a mesma coisa, né? Se o preto quiser linkar, tudo bem, ele linkou, mas a pedra A tá, agora tá muito mais bem posicionada. Então, quando vem aqui, aí faz esse e esse. E aí o... O branco agora vai ter duas opções plausíveis, né? A gente vê que essa daqui é ingênua e não funciona. E aí a gente pode examinar duas outras, seriam bem complicadas, né? A depende de uma escada. Então, aqui vai ficar um diosec complicado, é uma das versões complicadas desse. Mas se o preto quiser, pode jogar este aqui, eu acho, né? E aí faz aqui... Aí como é que é? Não, acho que é... Não, não trocou. Bom, é que tem uma escada aqui, eu não lembro qual que era. Depois eu examino aí o que era, mas... O mais complicado aqui, o Lichon Ho já chegou a jogar algumas vezes, era partindo daqui, né? Porque o trote desse diosec é que o primeiro movimento que você quer jogar com o preto é jogar lá em si, né? Mas aí vira um desastre, porque a partir do momento que o branco joga aqui, você não tem como cortar, né? Porque aí ele vai te capturar. Então você tem que, sei lá, fazer alguma coisa... E aí ele conecta, e aí essa pedra aqui foi totalmente danificada. Eu não vou entrar muito nesse diosec, assim, porque é uma coisa à parte, mano. Poderia ficar aqui o dia inteiro falando nele. Então, a partir daqui você pode jogar este, e só... Se o branco jogar um, basicamente só tem essa continuação. Provavelmente a IA vai recomendar algumas coisas dessas aqui. Que de certa forma é possível, mas... Não sei dizer... Eu teria que estudar melhor com a IA pra ver como que se desenvolve. Óbvio que você não vai perder a partida a partir daqui, né? Não tem como falar isso, né? Só marginalmente melhor ou pior. São movimentos razoáveis. Então faz assim, assim... E aí o melhor movimento é B. E aí tem duas continuações possíveis, basicamente. E elas meio que se revertem, né? É A. Porque A, o branco não quer fazer esta troca aqui. Porque vai danificar um dos lados. Se o branco continuar fazendo isso aqui, o preto basicamente capturou o lado direito. E o... Tudo bem, a pedra 6 ficou danificada. Mas... Não sei se vale a pena. O tamanho do lado direito. E... Bom, se ele fizer este aqui... É... Um dos lados vai ficar... Vai ficar bem ruim, né? Você pode só capturar aqui embaixo. Então, geralmente... É... A partir daqui... Opa. A partir daqui... A partir daqui... Tem A... E... Tem B, né? Bom, mas eu não vou entrar tanto nesse diossec. Aí, é... O diossec que eles vão jogar, que... Eu acho que essa partida de 2006... De 2006... Até... Quando... Eu tava jogando lá em 2014... Esse diossec tava em todo lugar. Toda partida que você ia jogar, ele aparecia. E... Era o diossec da moda dos profissionais e da moda online também. E é um dos três diossecs que eu considero os mais complicados do gol. Agora, com a IA, a gente tá na... Meio que... A gente meio que jogou fora todos esses três diossecs pra ficar só com um, né? Que é o diossec da... É o diossec das... Das adagas voadoras, né? Flying Daggers, em chinês. Então, é aquele diossec que faz assim, assim... E aí, faz este... Este... Aí, faz o... Honey, aqui, né? E aí, faz assim. E aí, tem... Múltiplas coisas que podem acontecer. O mais comum, acho que é este corte. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Bom, vão colocando aí no chat. Bom, aí eles... Os diossecs que eu acho mais complicados são este aqui, que acontece a partir deste movimento. É... Por quê? Por que que eu falo a partir deste movimento, né? Porque até... Até este momento... É... O preto pode meio que fugir desse diossec, né? Então, uma das maneiras que ele pode fugir é jogar aqui. E aí, vira outro diossec. O... Que a partir daqui, o... O branco tem a opção mais... É... Recomendado para os profissionais que ele vai jogar aqui. E aí, continua dessa maneira. Vira um negócio meio que assim. E aí, o branco vai contrapinsar de novo. Ou pode virar uma luta super complicada aqui a partir deste. E aí, o mais recomendado... Tem este corte, mas não é muito recomendado. Mas este corte aqui que é o... É o mais recomendado. Realmente, eu não sei se eu vou conseguir cobrir todas essas variações aqui. Que é... São coisas à parte mesmo. Mas o... Os outros diossecs que eu considero os mais complicados são a taixa. A taixa começa dos 5,3. E aí, eu... E aí, vira um negócio assim. É. Aí, tem várias opções. Uma delas é essa daqui. E o outro que eu considero bem difícil é... É o da avalanche, né? Que aí, vem pra cá. E faz esse bump. É... E faz assim. Aí, tem a pequena avalanche que é... Né? Quando o... O branco, ele pode... Eu acho que é assim que será. Ele vir pra cá primeiro. Vai, vamos ver só a pequena avalanche. Essa daqui é a pequena avalanche, né? É a pequena e grande avalanche. Então, pequena avalanche. Aí, a opção... Aí, tinha... Essa daqui é a opção mais severa, que começa a avalanche. Mas o... Aí, a meio que gosta de simplificar a partida e fazer simplesmente a conexão. E aí, o branco pode... É... Ou seguir assim. E aí, faz alguma coisa desse tipo. É... Ou simplesmente vir pra cá e... Tem essa... É... Tem... É... Tá sempre em estudos, né? Eu vou mostrar, inclusive... A partir da espada mágica, algumas variações novas. Né? Desde o alfagô até... É... Algumas variações pós-alfagô. É... Uma ou duas, né? Porque na verdade, nem tem sido muito jogado esse josek. Então... Então, a gente tem os mais complicados. São a taixa, espada mágica, avalanche e... E agora, o flying daggers, né? Que é o... Adagas voadoras. Por que que é flying daggers? Porque aquele lá aparece um monte... É um monte de grupo. E tem corte pra todo lado. Então, é como se um estivesse jogando... É... Facas um no outro, assim... E se você der um errinho... O negócio explode. Catástrofe pra todo lugar. Bom, aí... A gente viu a ideia... Básica. Por trás de D, né? E... Que é a parte da escada. Da escada e o preto tentando meio que... Pegar o canto. Deixar branco com uma forma... É... Uma forma ineficiente. Aí, agora, o preto não vai querer fazer isso. Então, o preto tem... É... Maneira de escapar. Fazendo este. E aí, aquela luta... Seria mais ou menos assim. E aí, o branco vai defender. E aí, o preto tem algumas opções, né? Tinha esta daqui. Que era uma opção... Eu acho que o... Aquele alfagotite... Mostrava uma opção assim. E os profissionais do XU jogaram algumas vezes. E aí, o preto... Vai fazer esse rune. Que é um dos pontos chaves. Aí, fazendo este rune... Defende. Faz assim. E aí, o... O branco... Continua defendendo. Tem várias maneiras de se defender aqui, né? Mas... Eu acho que assim... É simples e eficaz. E aí, sai... E aí, você vê que vira uma luta gigante, né? O preto vai ficar com um canto... Seguro, mas bem pequeno. E o branco tem um grupo bem fraco. Aí, o... O preto vai ter que conciliar... O fato de que... Apesar de ter um grupo fraco... E este grupo fraco está pinçado... O grupo fraco talvez danifique... Danifique essa pinça, né? Essa pinça original aqui em A. Então, é um ataque bem difícil de... De se fazer para os dois lados, eu acho. É uma luta que eu... Eu acho desagradável para os dois lados. Já joguei algumas vezes aqui. Eu... Desgostei dos dois lados. É... Sei lá. Continua pulando. Faz alguma coisa... Assim. Talvez. Ou só assim. É... Eu confesso que essa luta... É muito complicada. Eu realmente nunca consegui dizer muito bem. Eu sempre achei que... Dois fosse... Um... É... Um overplay. Um abuso do branco. Só que é uma luta tão complicada assim... Que eu não... Eu não consigo entender... É... Quem que está melhor. Vamos supor... Eu dei... Eu... Quando eu estava lá na Coreia... E eu falei para o Black... Que é o cara da... Da Academia Biba, né? É... Sobre esse Josek... Que você poderia vir aqui... Ele... Quando eu apresentei esta posição para ele... É... Da primeira vez... Ele nem hesitou. Ele julgou aqui direto. Ele falou assim... Não... Essa luta aqui vai ser ruim para o branco. Então o instinto dos profissionais... É jogar... Alguma coisa aqui assim... Instintivamente... Acho que isso aqui... Aí eu mostrei para ele um jogo meu... É... De luta acontecer... E ele falou assim... Nossa... Realmente é um... É uma luta difícil de... De saber o que está acontecendo... Hum... Cadê? Tá... A gente tem este... Tem outras... Possibilidades aqui... Tudo... Inclusive... Aquele Alpha Gotit lá... Ele recomenda... A partir daqui... Não só jogar C... Ou pelo menos recomendava... Mas também tem B... Você pode jogar por aqui... Que era uma coisa meio estranha... E aí ele recomendava não jogar aqui... Mas sim jogar assim... E realmente... Ficou um negócio meio bizarro... E aí DS... Tem um monte de coisa que dá para fazer aqui... Porque... É... O canto preto... Ele já está vivo... Então... Fica difícil de o branco conseguir realmente... Fazer... Explorar muita coisa... O branco pode até jogar aqui... E continua vivo... Se jogar aqui... Tá... O preto vai responder... Mas... É... A pedra A... Não... Não sei se agrega tanto coisa assim... Aí... O que mais? O... É... A opção mais comum... É você tentar cortar a forma do branco... Não vai ter... Não tenta cortar assim... Né... Só para... Para quem nunca viu esse tipo de coisa... Não tenta cortar assim... Porque a forma... É... Essa forma branca... É preta aqui... Ela está muito mais fraca do que B... Então vai ficar difícil... Para o preto conseguir lidar... Com qualquer coisa acontecer aqui... Pelo menos ele tem que... Defender de maneira imediata... E conservadora... E... Sem falar que o preto tem... Não tem escada... Se ele quisesse manter o controle dessa pedra... Não vai dar para fazer muita coisa aqui... O branco mal está... O preto mal está conseguindo viver... E se o preto tentar viver dessa maneira... O branco pode voltar... E aí... O preto tentando viver... Não tem como resgatar aquela pedra... Vira o negócio assim... Bom... Isso aqui é tipo nonsense... Não faz sentido nenhum... Tá... Então... Vamos tentar cortar de outra maneira... E aí... O branco pode... Tem duas... É... Duas alternativas... Ele pode jogar aqui... E aí... Possivelmente vai virar aquele... Aquele negócio... Só que a gente viu que o... O preto ele sabe que ele não pode fazer esse atalho... Porque senão o branco vai ficar com uma boa forma... Então ele sai uma vez... Acho que era aqui que aparecia a atalho da escada... Fazer assim... E aí o preto poderia vir para cá... Cortar esse corte... Se ele tiver escada... Ele pode descer aqui... Só que aí tem esta escada... Que vai bater lá no topo... Então ele não pode fazer isso... Aí ele pode fazer o que? Ele pode jogar aqui... E fazer mais ou menos aquele negócio de pegar o canto... Só que o branco vai ter que... Ele não captura... O branco... Se o preto fizer direto... Ele já captura... E a forma dele é forte... E não tem problema nenhum... Se ele sai uma vez... Se ele sai uma vez... Aí agora o branco... Tem que capturar... E... Ainda não é bom por preto... Porque a captura do branco... Tudo bem... É gotê... Só que é uma captura... Razormente grande... E o branco ainda está... Ainda mais forte do que no outro... É menos forte em termos de... Tamanho... Não em termos de olho... Acho que o outro tinha mais forma de olho... Não é uma... Uma maneira muito boa... Assim né... Aí tem a luta... A variação de luta... Que é sair por aqui... E aí o branco... O branco pode até fazer... Esse tipo de movimento... Só que é o tipo de movimento... Que vai danificar um dos lados... Então... O preto sai desta maneira... E... Basicamente acabou a esperança... Para este lado aqui da luta... Que ainda tem o corte em B... Então... O branco teria que... É... Ou conectar... Ou fazer a boca de tigre deste lado... E aí o preto pode... Só se solidificar... Não sei como ele se solidificaria melhor... Talvez só assim... Já seria suficiente... Porque mesmo se o preto não conseguir capturar as pedras A... Ele vai conseguir uma baita barreira aqui... Tá... Então... É... O 1 é um movimento... Possível... Dá mais luta do que você espera... Porque eu... Quando eu vim pela primeira vez... Eu falei assim... Nossa... Mas parece péssimo... Acho que o preto tá... Tá ruim nesta luta... Dá mais luta do que você espera... Mas mesmo assim não parece muito bom não... Então tem que fazer este... E aí... É... E aí pergunta pra vocês... Eu acho que é uma das perguntas mais úteis... Que eu acho que... Você precisa... É... Porque tem mais ou menos duas respostas... O que acontece... Se eu fizer... Se eu fizer B... B não é um movimento de ossegue... Mas se você fizer B... É... Você jogaria... Em A... Ou em B... Como branco... Tem C também... Que essa opção aqui seria C... A... B ou C... Chat... Vamos lá... Tem... Cinco ouvintes aqui... Vamos ver... Alguém... Se voluntaria aí... Vou esperar... 30 segundos aí... Qual a diferença de A... Entre A e B... Alguém sabe? Jogaria B... Jogaria B... Sim... É... O corte... O corte é... É algo relevante... Então... Talvez você tenha que proteger... Ou talvez não... Não sei... Se você jogar B... É... Qual que seria a refutação... Para o preto... O preto só pode sair... Pode só sair... Tem como sair assim... Porque o branco... Ele pode até cortar... Mas... Vai ficar bem incômodo... A partir do momento... Que o... Que o... O preto... Fizer esse atalho... E conectar... O preto... Ele tá... Ele tá mais pro canto... Então vai ficar mais fácil... Para ele viver... Do que essas pedras aqui... Não é algo... Muito agradável... E... Essa forma... Ser aqui... Não tá muito... Agradável também... Mas se ele... Se ele quiser ser um pouco mais seguro... Talvez dê pra fazer isso aqui também... Se o branco tentar fazer alguma coisa assim... Dá pra você só capturar essa pedra... Então... Vai... Tem duas opções aqui... Pro preto... Então... Será que B é melhor? É... Não é... B não é a versão de Osec... B... É... A... Não é melhor... Assim... O 1... Não é a versão de Osec... Mas B não é como você pune... A versão que desvia do Osec... Seria A na verdade... Por que A? Porque este corte é muito menos importante... Do que se espera... Se o preto cortar aqui... É... Ele não tem como conectar as pedras A e B... Por que? Porque você vai fazer Atari... Aí vai fazer Atari de novo... Ele não consegue fazer este de novo... Porque... Se não você vai simplesmente fazer... Opa... Fazer assim... Assim... E... Pegar isso daqui né... Mesmo que ele faça este... Você... Só vem assim... E ele já tá tudo cortado... Então... Se... Se ele fizer... Este pra cá... Que é o mais sensato pra ele... Você faz aqui... E... Você pode simplesmente conectar... Né... Este corte ainda existe... Realmente não tem escada... Mas você pode tentar lutar se quiser... Ou fazer assim... Acho que melhor... O... Se você quiser também ser mais seguro... Você pode só fazer este... O dano que você deu... Ao preto né... Não vale... O que ele conseguiu no canto... Porque o canto já era desse... De qualquer maneira né... Então você conseguiu uma parede pra cá assim... E... O canto dele não vale a pena isso... Entendeu mais ou menos o... O... Obscure AI né... Obscure AI né... Então... A melhor punição pra esse movimento 1... Seria 2... C é mais ou menos a mesma ideia né... Vai... Vai voltar pra aquela variação... Ou assim... Ou assim... Então... Aí... O... Como a forma... A partir daqui... É uma... É uma forma de elefante... Né... O pulo do elefante... Joga simplesmente no... No meio do pulo do elefante... E desconecta os dois... Já... Já é mais do que o suficiente... Aí aqui... Sim... Jogava B... É... Naquela... Naquela variação lá... Fiz assim... Ah... Jogava B... É... Tudo bem... Bom... É... 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 Que foi meio que... Vista... Um pouco... Um pouco depois... É... Um pouco depois não... É... Quase... Quase que... É... 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 de quando o alfagol apareceu e aí tem algumas variações mas o mais normal quando você joga aqui a gente vai ver que o mais comum é preto jogar aqui mas e quando o branco joga lá o preto também pode jogar aqui e é o que eu mais recomendo que simplifica a partida aí o branco ele vai conseguir meio que este running gratuitamente não gratuitamente e aí a única resposta que o preto vai ter é fazer este daqui pra ele abusar dos cortes e aí faz assim assim e aí você vê que o branco tem dois cortes tanto o A quanto o B e aí a versão mais clássica versão mais fina pra quem tem um gosto mais fina de jogar em A o branco não vai querer conectar aqui porque senão você conecta e você captura o canto mesmo que ele faça este runner você só faz o contra runner e captura não vai cortar assim também porque acho que assim não vai dar não bom não vai entrar muito detalhe mas não parece bom então aqui o que o branco faria o branco faria este e aí você corta e aí a vez do branco o branco já tem center ele consegue jogar em outro lugar então ele já tá já resolveu os problemas dele não pode jogar em outro lugar aqui não tem como matar se o preto descer o branco desce junto e se o preto fizer assim o preto ainda tem que conectar e aí já tá viva o que mais tá a variação mais comum seria o branco jogar pra cá e aí o preto tem duas opções básicas seria vai uma opção básica que seria essa daqui porque essa daqui é meio arriscada porque tem acho que o problema da escada é essa escada aqui então jogar jogar um aqui é meio circunstancial se você jogar pra cá aí que vem a inovação do Alphagor algum de vocês lembra da inovação do Alphagor? vamos só ver a variação mais comum a variação mais comum é você fazer A primeiro A primeiro não acho que é a partir daqui tem como fazer C não dá pra fazer C é que na verdade na partida ele vai jogar C primeiro mas a variação mais comum é você jogar este primeiro então você joga este primeiro aí o preto conecta o preto gostaria de jogar aqui mas é uma diferença bem sutil eu acho que o computador quando eu mostrei essa variação pra ele ele prefere jogar aqui joga aqui e aí você tem que ver se você pode jogar este ou se você pode jogar este só jogar este mas aqui é mais seguro o corte não existe mais então vem pra cá vem pra cá e e aí o o preto não tem muito o que fazer ah tem que fazer o primeiro é um aí depois este aí corta e aí você decide se você vai fazer este ou se você vai fazer este e aí se você for fazer este aqui esse aqui é o mais seguro que aí o preto não tem muito como cortar pra cá que você já consegue capturar rapidinho gostaria de fazer este movimento mas também ainda não não funciona ainda é escada se a pedra se essa pedra branca tivesse aqui quando o preto faz este mesmo depois que o branco faz o o atalho e conecta o preto ainda consegue sair fazer alguma coisa desse tipo então é meio difícil para o branco conseguir lidar com todo este problema se a pedra a tiver a pedra que estava em B estiver em A e se eu não defender não defender o que o obscure A em que etapa você tem que me falar em que etapa porque a gente está vendo um monte de variações a gente vê que o mais seguro é A e existe B também e B vai depender do corte em C porque apesar de que o preto não consegue por exemplo se ele cortar pra cá se ele cortar pra cá sei lá o branco pode só resolver aqui essa escada não existe porque está capturada mas se tivesse aquela pedra após 2 após 4 e se eu não defender após 2 ou 4 defender o que? onde? não estou entendendo você diz assim? antes de 3 se eu não defender antes de 3 cadê o 3? eu acho que peraí 1 2 3 se eu não defender aqui assim se eu fizer tenu como preto isso não com branco então após 2 se eu não defender assim e fizer e deixar assim é uma opção a gente achava que a gente achava que o assim até ia a gente achava que tinha que defender porque é um corte é um corte duplo muito severo né se você jogar aqui assim ou se você jogar aqui e isso aqui é muito confortável com o preto também se o preto jogar pra cá o branco não tem base nenhuma ou ele vai viver muito pequeno e tudo isso tudo isso o preto tá fazendo em center então a partir do momento que o preto joga aqui o branco talvez tenha que corrigir esse corte em A que é possivelmente mais severo ainda do que capturar em B e e aí se o se o preto como que o preto defenderia agora é o preto pode ou localmente te atacar fazendo assim e aí você não tá vivo só que você consegue sair desta maneira ou se o preto quiser ele pode ele pode fazer este mas aí sendo assim pode fazer este aqui eu sugeriria este parece que este aqui é o ataque mais severo mais sensato e aí o branco pode continuar tentando sair para o centro porque senão ele tá se você tentar viver aqui você pode até viver mas o preto vai conseguir uma barreira gigante e aí o branco tem um grupo fraco não tá vivo a qualquer momento o preto pode vir aqui é que aí nessa etapa se o preto vier pra cá eu talvez acho que seja muito lento o 4 eu não acho que seja um movimento lento é uma opção de ataque e é uma opção que você ganha bastante o branco vai ter que responder só que a partir do momento que ele conseguir o 7 se jogar o 8 direto talvez não seja uma boa eu preferiria jogar em outro lugar agora sei lá continuar o ataque meio que de fora você pode tentar talvez jogar só assim o branco vai ter um grupo fraco é possível jogar dessa maneira mas eu acho que o ataque é um negócio os coreanos na época em que o Josef estava muito popular quem estava em altos eram os coreanos e eles são muito fortes lutadores então você dá pano pra manga pra eles é uma opção é uma opção de não defender em 3 mas você fazer um movimento desse você está roubando o canto que era preto então é bem agradável fazer um negócio e se ele for bem sucedido é melhor ainda então a gente vê que o branco tem que fazer assim a gente vê que assim e aí pode fazer isso a gente vê que o que o canto era preto e o branco vai conseguir um canto enorme tudo bem que ele vai ficar com pouquíssimas liberdades mas é um canto enorme vamos ver se eu consigo fazer engenharia reversa aqui no porquê que você tem que fazer essa troca né a troca de A com B porque me parece agora bem evidente que a partir deste momento o branco pode fazer o preto vai fazer este atare e aí o preto não vai sair mais o preto vai simplesmente capturar aqui tem um canto aberto só penso em dar tenuke é é possível fazer tenuke como a gente já escutiu e ainda mais nesta eles também estão jogando uma de uma maneira bem inusual que eles não jogaram tipo os quatro cantos e depois partiram para o diosec eles partiram para o diosec e deixaram o quarto canto em aberto então talvez seja ainda mais possível fazer tenuke só que não era meio que um mindset da época então faz atare atare é a gente acabou de ver porque ele tem que fazer em algum momento né o último momento possível para fazer essa troca que é o melhor momento se deixar para o último deixar com mais opções é você fazer a antes de a última chance seria você fazer você faz primeiro este aí ele conecta e aí você faz este e aí faz este aqui e aí você pode fazer aquele lá faz este aqui no jogo eles fazem uma ordem um pouco diferente e aí na ordem um pouco diferente é que o diosec clássico era você combater esta ordem diferente fazer A antes de B com ao invés disso conectar direto e aí o branco ia pegar aqui e aí você e aí poderia fazer assim e aí ia ficar acho que um canto grande para o preto maior do que a média fazer a atare eu acho que era isso a punição não punição né é que aí o preto vai ficar um canto maior do que aquela vez que a gente discutiu em que que o branco conseguiu essa forma de ABC só que agora o branco preto tem o center também para ir em D eu acho que era essa a diferença mas é tudo muito sutil né e pelo jeito o Licedol não curtiu não acha que essa punição seja seja válida porque ele mesmo na partida ele jogou em A ele não conectou em B então talvez o Licedol nem concorde que aquilo seja punição e ache que C é C é válido neste caso né quando se você jogar assim o preto pode usar o center para ocupar A então tem todas essas variáveis para se lidar com então continuando aqui o Diosec aí o preto corta e aí o branco vai tentar capturar essas pedras aí faz não Atalha mas vai continuar estendendo e aí o preto se o preto fizer este aqui não funciona né porque daí o branco desce e aí não tem este corte em A porque esse a gente vai fazer Atalha Atalha então o único T-Suj que vai funcionar e a mesma coisa se fizer este faz este e este e aí já está capturado então o único que funciona é este e aí você não quer fazer este Atalha é meio que uma armadilha porque aí o preto vai conseguir capturar aquela pedra e o branco tem muitos cortes para se lidar com essa coisa aqui é extremamente complicada eu não recomendo muito ler o branco talvez viva no caso ele não vai viver mas ele está criando só liberdades é que o preto ele pode talvez deixar o branco viver aqui para expor esse corte eu não acho que seja uma boa eu acho que é uma Atalha é muito ponto e aí o branco o prêmio de consolação para o branco é conseguir uma parede para cá só que é muito pouco comparado ao lucro que o preto conseguiu no canto então não é uma boa fazer aquele atalho o único atalho que funciona é fazer esse triângulo vazio em cena aí o preto vai ter que conectar e aí você desce e aí vira essa luta extremamente horrível e aí esse Josek é o Josek que melhor ilustra aquele ditado do Ronin Buxusai que gol é um jogo de corte então nesse Josek se você não sabe o que você está fazendo se você não sabe para onde ir corta alguma coisa que algo vai acontecer talvez você não saia muito bem do Josek mas alguma coisa você vai conseguir obter no final aí o branco é o branco ele pode sair de múltiplas maneiras mas ele quer sair da maneira que dê menos movimentos forçados para o preto possivelmente se ele sair por aqui assim ele está tirando liberdades da pedra A mas ele vai pagar um preço por isso porque agora o preto se ele continuar tentando sair de cima o preto vai lá e captura e se ele tentar fugir aqui no centro aí o preto vai poder jogar alguma coisa assim que é severa e o preto está muito mais sólido do que em geral do que no Josek que a gente vai ver então ele tenta fugir da maneira mais sutil possível e aí joga aqui e o branco não consegue sair assim porque senão vai ele até consegue sair assim mas ele vai ficar se arrastando na segunda linha para sempre pelo jeito vai ter que jogar assim ele não consegue jogar para cá senão é captura e aí ele vai ter que jogar para cá para cá talvez talvez você não faça essa troca agora pode fazer depois faz assim e conecta e aí pode só talvez continuar empurrando e será que tem alguma coisa que ele pode fazer aqui talvez dê para capturar uma parede aqui o branco vai se arrastar nessa ideia aí faz este este e o preto ele vai morrer só que você vê que todos os grupos o grupo A B os grupos A B e C todos eles tem problemas de liberdade todos eles estão participando de uma corrida de liberdades e as pedras B tem bastante liberdades o motivo pelo preto fazer as trocas jogar em B depois jogar em A é para é para criar essas liberdades fantasmas que tem em C que é o ponto 2-1 o branco não consegue jogar direto em D então ele está meio que criando umas liberdades fantasmas ele vai perder a corrida de qualquer maneira mas ele está dificultando para o branco o branco faz este e o preto também segue na mesma ideia que é fazer um throw in aqui e aí você vê que o branco teve que jogar uma pedra em A e ele meio que perdeu uma liberdade mais ou menos assim ele tinha 3 nessa região tinha as liberdades opa assim né T E e F aí quando tem o throw in agora ele só tem liberdades em BC aqui é uma ideia parecida e aí uma coisa que eu queria mostrar para vocês imagina que termina esse josec e aí termina esse josec e aí ao invés de o preto jogar lá o preto jogou lá no topo ele joga aqui eu acho que ele é esse ponto e aí o branco fala assim ah eu já resolvi o problema do lado direito então eu posso jogar em outro lugar aí agora é a sua vez de punir o branco o que que você faria eu já dei uma dica que tem uma maneira de punir o branco é que eu acho que nessa maneira não tem ele botou essa pedra amada vamos dizer que não tem essa pedra vocês conseguem ver alguma coisa vamos lá já está com sete ouvintes aqui é um milagre ninguém aí no chat se arrisca vai vou dar mais uma dica será que esta esta pedra muda alguma alguma circunstância em relação às pedras B alguma sequência 30 segundos escada solta escada solta cuidado chamem a guarda civil para pegar essa escada que está solta o que seria a escada solta tem as coordenadas aí no 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 fala uns dois três primeiros movimentos já que é uma escada o resto dos movimentos fica de boa O7 então O O7 aí ele sai N6 M7 N7 ah é esta daqui hum vamos ver se dá certo é nesse caso vai dar certo né porque ele tem esta aqui eu acho que vai dar certo ah não não vai dar certo não ele pode só jogar assim 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 e aí aqui 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 o Tsuji não é este né o Tsuji na verdade é uma escada solta não sei qual a definição de escada solta mas o Tsuji é este na verdade porque o melhor que o branco pode fazer eu acho que era este aqui e aí aí sim vira uma escada você pode fazer este aí vira este 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 aí acaba na escada que você fez acho que ele tem uma liberdade a mais né faz assim 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 é esse Tsuji às vezes funciona realmente mas acho que nesse caso não funciona não assim e aí assim vamos só rever e aí o branco tem três liberdades o preto não consegue fazer este tem que fazer alguma coisa assim e ele só precisa descer aqui na partilha ele tinha uma pedra a mais aqui né e aí fica ainda mais fácil para ele se safar de tudo isso mas esse que é o Tsuji da escada talvez solta então faz assim 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 o truque que parece que vai afetar a escada só que o posicionamento da pedra B faz com que nem seja preciso ir muito longe e é estranho porque você fala assim ué todas as escadas possíveis dessa situação parecem apontar para cá nessa direção só que tem uma escada bizarra que vem para a pedra A todo mundo que jogava 10 anos atrás todo mundo que aprendia esse geosec pela primeira vez em algum momento caia nessa magia é um tipo de armadilha que é inevitável de cair tá aí agora eu acho que essa escada aqui ainda não está funcionando um truque esse truque é muito bom para vocês para vocês que não gostam de ler escada até o final porque a distância de A para B é gigantesca você tem que descobrir se se a escada está funcionando ou não mas tem um monte de movimentos na região intermediária que vão ser meio que irrelevantes são movimentos repetidos então o que você gostaria de fazer minimizar esses movimentos repetidos como que você minimiza esses movimentos repetidos tem um truque que é você trazer as pedras distantes mais próximas onde a escada se inicia e aí as pedras que estão no roxi as pedras em C que estão no roxi 4-4 elas estão na mesma diagonal que o ponto D que é o Teng então você pode muito bem transpor a escada para cá e aí você vê que tem muito menos movimentos para você ler então se o branco fizer a Tenuke será que a escada vai funcionar? vamos ver o preto pode até fazer este mas não vai dar muito certo e se ele fizer se ele fizer a partir daqui este a escada não funciona se ele fizer a partir daqui também a escada não funciona então é uma maneira de você transpor a situação para alguma coisa mais próxima e esse truque dos OX é muito útil você está reduzindo você acha que você reduziu em uns 20 25 movimentos o tanto que você tinha que ler tudo bem que são movimentos repetidos mas mesmo assim são movimentos então a gente viu que a escada não funciona mas você não reagir a A localmente é basicamente uma bomba relógio se você não reage a A localmente localmente que eu digo é na região de B você o preto vai continuar jogando as coisas na região de A em algum momento você vai ter que reagir só que esse momento sendo postergado talvez fique mais severo mais severa a punição preta porque se você não reagir agora o máximo que o preto se você reagir a direita agora o preto no máximo vai conseguir talvez uma dupla aproximação roubar o seu canto talvez se você deixar mais para depois aí o preto talvez vai no caso mais leve talvez ele consiga fazer algo assim e aí se você reagir lá ele vai te cortar de um dos lados que eu acho mais severo do que fazer a dupla aproximação acho que você vai ficar com uma posição pior bom é mais ou menos essa ideia tanto é que na partida ele joga assim para cortar o preto curiosamente eu fui analisar com a Katago todo esse Juseck e o Katago acha que o preto a partir de agora tinha que conectar bem curioso isso fiquei surpreso ele acha que eu tinha que conectar porque o branco obviamente vai defender e parece que não agregou muita muita coisa mas o o negócio é que o Katago acha que todos os movimentos forçados que você vai ter em volta do branco já valem já valem tudo isso sem falar que quando você conecta em A você está meio que solidificando todo o seu grupo então ele acha que esses movimentos você consegue B, C vai conseguir D vale muito a pena então quando é que está aqui direto eu não lembro se era Juseck eu acho que era uma opção mas não era uma opção muito comum tá o preto jogou lá e agora a gente está chegando perto da escada lendária no pokémon lendário então o branco cortou lá e agora não tem mais escada se o preto sair e tentar acionar a escada está em atalho então o preto consegue fazer a dupla aproximação lá no topo e o branco vai se defender tinha muitas maneiras de se defender acho que a maneira mais trivial seria você fazer simplesmente este e aí o preto vai provavelmente entrar no seu canto e aí você pode bloquear de um dos dois lados eu acho que eu bloquearia provavelmente este lado aqui só pra não deixar o preto se desenvolver muito tanto no topo quanto na região B e aí o preto vem pra cá você faz este ah é você não precisa nem bloquear é que bloquear acho que é uma opção mas você faz por exemplo este e aí simplesmente faz aqui acho que bloquear primeiro não é bom não isso é bom ele grava esta sequência aqui que é super simples e funciona e aí o movimento de sequência que é muito grande é ou o branco fazer A ou o preto fazer B de continuação aí tem a continuação que ele jogou no jogo que é esta daqui que outra continuação que ele pode ter eu acho que parece simples e sensata e aí agora o preto pode o preto pode simplesmente jogar em outro lugar pode fazer Tenu que como continuação local fica difícil de saber realmente o que vale a pena porque se jogar algum movimento assim é meio lento e se você está na sétima linha quinta sexta sexta linha você não está construindo nada o branco vai continuar pegando os cantos e fica difícil de dizer o que você vai conseguir com tudo isso então na partida ele joga o movimento é joga primeiro umas trocas aqui e aí o preto essas trocas aqui não sei muito bem dizer o que são mas é mais para deixar o branco desconfortável e conseguir ar em cima talvez e esse josec eu sempre achei vulgar essas trocas eu sempre achei meio questionável mas aparecia nesses josecs essas trocas feitas em center meio que abusando de cortes só que meio que não está muito claro quem ganhou muito porque essa pedra aqui não foi capturada branco está para fora ainda tem o atar em E para tentar sair sei lá nunca entendi muito nem aí o preto capturou agora B está o corte em B fica bem mais difícil de se abusar porque se você cortar em B o preto pode simplesmente sair e este grupo A está forte aí a pergunta depois eu vou ver na IA se talvez valesse a pena sair uma vez aqui talvez pode ser alguma coisa interessante aí o branco sai o branco não quer se o branco continuar em outro lugar fica bem ruim para ele porque o preto vai jogar aqui e não vai capturar as pedras lá evidentemente mas você vê que o branco não consegue sair o branco está barrado o branco não consegue como que ele sairia se ele fizer assim está em Atari se ele fizer assim basicamente a mesma coisa aqui está em Atari e se ele quiser fazer este também mesma coisa já provei aqui o ponto conseguir essa barreira inteira é uma coisa de sonho para você desenvolver o centro ao mesmo tempo que você consegue muita influência em B e do lado direito também então o branco não quer que isso corra e ele sai o Aya o Yaya Sensei ele gostaria que o preto fizesse este primeiro e aí o branco faria assim e aí ficaria uma coisa desse tipo ele acha que esses movimentos forçados que o preto está fazendo valem mais a pena do que o jogador em outro lugar apesar de que o branco também está conseguindo uma certa forma ir no centro só que é uma certa forma bem assim você vê que ele está sempre à mercê do preto mas na partida ele resolveu jogar lá embaixo que eu acho que é um movimento mais humano fazer essas trocas aqui eu não sei não parece intuitivo aí o branco pega o canto lá a Yaya acha que o branco da mesma maneira que o preto deveria ter abusado aqui a Yaya acha que o branco deveria ter jogado assim e ela acha que a partida já está uns 70% boa para o branco e eu achei incrível esse movimento porque eu falei nossa movimento tão lento e mesmo assim ela gosta tem um certo age é difícil de dizer realmente qual é o age porque se o preto fizer alguma coisa assim na estádio dá para fazer alguma coisa uma certa invasão desse tipo mas não está muito claro exatamente o que você vai conseguir ver com tudo isso porque o preto meio que consegue se conectar por baixo parece ser uma assim um ataque mas uma redução o preto pega o canto lá no superior direito e o branco vai tentar continuar do lado esquerdo eu acho que é um erro e a Yaya também sugere pelo menos depois eu vou ver ele ficar direito essa etapa porque eu acho que eu vivo meio que por cima ela sugere que você vá pelo topo que porque você vê que o preto já está meio que desenhando uma caixa aqui então e sem falar que dado que o preto tem aquele movimento de A que a gente viu o preto também pode começar por B o branco está sob pressão aqui ele não consegue muito bem se o branco jogar por lá mais tarde o preto consegue vir por aqui o branco gostaria de jogar alguma coisa assim para diminuir o centro em algum momento mas não vai lá aí o branco vem pelo lado esquerdo que eu acho que não vale a pena o branco está vindo pelo lado esquerdo mas é mais para defender o canto mas mesmo assim está indo pelo lado esquerdo e eu acho que o preto ele não vai querer responder nessa região muito diretamente ele quer defender a região de A o topo o topo e o centro por quê? porque o lado esquerdo já está desvalorizado pelo fato de que o lado esquerdo não é muito grande e D está na terceira linha então o branco não consegue construir muita coisa nesse lado de qualquer maneira então o preto fala tá bom vai lá faz o que você quiser aí ele assim como prosseguir a partir daqui é meio difícil de ver mas eu não veria como ele prosseguiu mas ele jogou E17 que para mim parece um movimento super vulgar é é um costume aqui olhando na conexão se você só conectar aqui talvez seja passivo mas já é um canto bem sólido talvez o preto tente fazer alguma coisa em center aqui fazer assim e não sei talvez fica assim vai dar não sei se fica muito bom fica assim e talvez só fazer assim não sei muito bem qual como prosseguir mais um movimento para depois pegar com E.A. e Sensei na próxima aula eu vejo mas o branco não quis conectar direto ele achou que ele podia ser um pouco mais pertinho e e fez este banco para danificar a pedra de cima aí agora o preto tem a oportunidade de fazer um corte que não funciona porque o branco pode simplesmente capturar e nem este atal aqui funciona porque as pedras as pedras lá tem uma liberdade a mais e e as pedras B não tem para onde correr elas vão ser capturadas direto então o preto tem que forçar alguma coisa por fora alguma coisa diferente e aí é quase que o último momento que o branco teria para sair do destino horrendo que ele vai ter nessa partida então poderia ter feito esta esta e aí a partir daqui tem duas variações a partir daqui a primeira seria o preto descer e aí sim o branco conecta só que agora não tem mais esta escada e a outra variação seria o preto cortar aqui e aí realmente ele consegue capturar essas pedras as pedras jogando em ar então ele vai lá e captura só que não é muito insatisfatório para o branco porque o branco consegue fazer este aqui em center primeiro ele vai ter oportunidade de conectar as suas pedras e este ponuke em ar é muito muito valioso é muita força então o preto não fica muito satisfeito com tudo isso não só o branco consegue fazer sete e oito depois ele vai ter este aqui em center o preto ainda vai ter que conectar não vale muito a pena aí a partir daqui o branco não fez aquele atare que eu falei e que a AI recomenda é engraçado que a AI ela recomenda este atare mesmo considerando que ela não vê a escada ela não vê a escada que a gente vai ver na partida então ela recomenda este aqui mesmo sem ver a escada então aí agora esta escada aqui você fala assim ué mas eu tenho a pedra A a pedra A tem 4 liberdades e ela está exatamente na diagonal que eu precisava então esta escada não funciona o que você está fazendo preto aí que vem a genialidade do preto vocês vocês conseguem ver o movimento que vai mudar o destino dessa partida eu acho que é o movimento mais bem vindo aí Carlos Cardoso vocês conseguem ver o movimento chegou bem na hora do não sei se você chegou agora mas chegou bem na hora do movimento mais genial da partida provavelmente da sequência mais genial da partida vocês conseguem ver o movimento que vai causar todo esse problema vai mudar todo o destino de tudo o movimento não vai ser jogado agora imediatamente para o preto o branco vai tentar sair já que a escada supostamente não funciona eu vou eu vou rapidamente aqui ao banheiro e eu vou deixar vocês pensando um pouquinho tá pensaram em alguma coisa conseguiram bolar alguma coisa aí bom antes de a gente ver esse movimento deixa eu só voltar aqui né que eu eu falei do alfagor mas eu não falei como que o alfagor refutaria todo esse problema desse diosec né então a partir deste momento o alfagor criou uma uma nova sequência que ia jogar em B direto esse daqui é um movimento que já existia só que era considerado muito vulgar por quê? porque o preto vai poder conectar né e aí fica as pedras A e B estão totalmente desconectadas e o preto conseguiu atravessar A e B mas o branco vai conseguir atravessar preto também né conseguia atravessar as pedras C e E aí o preto tem duas opções tem a opção que é ruim e a opção que é boa a opção que é boa eu meio que descobri uma nova sequência em cima dela em geral vamos pela opção ruim a opção ruim seria este aí o branco o Atari agora o preto tem que conectar e aí o branco faz este aí o preto desconecta lá e aí o branco simplesmente dá essa pedra e aí você vê que o preto conseguiu desenvolver uma muralha na região só que a pedra A não está capturada e a existência da pedra C ela está bem danificada mas ela vai ajudar o branco talvez a viver aqui no futuro se o preto pressionar o branco consegue fazer alguma coisa assim ou assim e até mesmo talvez assim ajudar assim fica mais fácil até de explorar age em relação a pedra A então o alfago achava que essas coisas aqui é ruim para o preto é uma influência sobre a qual você não consegue capitalizar e do ponto de vista do preto o preto tem meio que um T sujo aqui se o branco jogando em outro lugar que é o mais sensato mais tarde o preto vai conseguir fechar o lado direito provavelmente em center porque se o branco conectar aí o preto consegue sair e fechar ou sair assim e aí ele fecha o lado direito de uma maneira bem grande ou se o branco quiser sair ele pode até sair e aí o preto fecha de uma maneira um pouco menor só que em center então essa é uma sequência que o alfago jogou contra profissionais só que tem um probleminha nessa sequência que é que é a partir daqui é como se você é como se o preto tivesse jogado A e aí e aí o branco capturou em B essa troca é muito ruim para o preto o preto preferiria ter deixado a pedra preferiria que a forma ficasse assim porque aí mais tarde o preto poderia depois de ter cortado se ficar desta maneira e o branco jogar em outro lugar o preto pode sair ou pode até tentar sair direto talvez ok não sei talvez não sei como melhor explorar esse arte mas fazer quatro eu não ajudo em nada então então é melhor você simplesmente descer a partir daqui e aí é a troca dos profissionais que é mais provável na verdade não é o branco tentar capturar essa pedra porque ainda vai ter o corte ali na verdade o branco consertaria aí o branco preto desce para tentar resgatar a pedra e ter acesso a região de A e aí o branco sai também por baixo é um diossec bizarríssimo vamos ver vamos ver bom aí o o preto ele joga eu já vou entrar no porquê que o preto jogou todos esses movimentos até jogar o movimento mais genial da partida que eu acho que é jogar este dado que as pedras F estão com pouquíssimas liberdades mesmo considerando que ela tem uma pedra G super próxima dela ela está muito pressionada mesmo assim e aí ela saindo fazendo este movimento mesmo assim não vai salvá-la do problema da escada quando você vai fazendo todos os movimentos da escada até chegar na pedra B as pedras A elas vão estar com pouquíssimas liberdades e as pedras que você for colocando em volta das pedras A vão tirar liberdades das pedras C e aí o branco vai ficar ou eu salvo um ou eu salvo outro então não é uma escada que completamente funciona é uma escada que vai funcionar para pegar um dos dois lados e aí o branco ele vai escolher o lado que é mais crucial se o preto carregar todas as pedras brancas até a pedra B o lado mais crucial vai ser o lado esquerdo que vão ser muitas pedras no meio da tabuleira além de ser uma captura gigante vão ser vai ser muita influência então se fosse assim vai continuando a escada continuando a escada continuando e aí conecta e aí agora quando o preto joga para cá você vê que as duas se você fizer assim não vai funcionar pode simplesmente capturar e capturar ou se fizer assim você é conectado e sai então aqui é quando você faz com que as escadas entrem em conflito aí você joga no meio das duas e ele tem que salvar um dos dois lados se ele quiser salvar o lado direito ele pode fazer esse atalho mas o preto também pode conectar e aí ele pode talvez só conectar e aí você captura tudo isso e aí além de ser uma captura grotesca é uma captura que tem uma influência tremenda no centro lá no topo e também deste lado mas o capturar o lado direito também tem um efeito similar porque se o branco sai que é o que eu estou sendo na partida o preto captura aqui e a captura de E salva o grupo F e basicamente captura tudo no canto no quadrante inferior direito toda essa captura é estimada em ter um valor de 70 a 80 pontos por que 70 a 80 pontos porque na verdade era um canto de mais ou menos 20 a 25 pontos por branco eu acho que eu acho que a contagem era 24 quando eu li 20 a 25 pontos para o branco e aí quando o preto captura deve dar uns 35 pontos captura de volta e aí vai dar uns 60 aí por que dá 70 a 80 pontos porque o preto conseguiu uma força bem grande dado que ele capturou E ele está muito estável nessa região marcada e também aqui embaixo fica mais fácil para ele lidar com problemas ali embaixo e apesar de que as pedras trianguladas elas estão todas suscetíveis a duplos atares o branco ele vai poder capturar ali mas o fica difícil para ele rapidamente capitalizar muitos pontos o preto já tem muitos pontos capitalizados então ele pode o preto pode ir dando as pedras simplesmente dando as pedras e ele está custando a barreira dele se for nessa direção então aqui ele fez esse atalho em center porque o preto não vai jogar para o lugar senão salva ali o negócio e quando o preto joga ali agora ele vai ter como capturar esta pedra quase que em center não é quase que em center mas ele conseguiu fazer um duplo atalho em center porque teoricamente se ele fizer um duplo atalho em outro lugar o preto pode ignorar e aqui vocês veem também que ele não faz diferença captura recaptura aí o branco ele pode até tentar talvez faz alguma coisa assim tentar meio que englobar todo o lado esquerdo de uma vez só que ele já não tem muitas liberdades com as pedras a e ainda tem muito espaço do lado esquerdo o preto pode explorar muitas fraquezas em relação às pedras a então vai indo e faz alguma coisa assim fica bem difícil de matar este grupo tem muito espaço ainda e outro aspecto que faz com que essa sequência toda seja desastrosa para o branco é que o go é um jogo de recursos finitos você tem 361 intersecções no tabuleiro em disputa você não tem infinitas intersecções então a partir do momento em que o preto basicamente roubou quadrante inferior direito tem uma grande força do lado direito também no topo do lado direito e nessa região também no topo o branco ele não tem muito onde capitalizar pontos equivalentes então ele fica no meio desespero a gente diz que para cada para cada como essa escada não funcionou a escada do lado esquerdo realmente não funcionou para cada uma dessas pedras trianguladas a gente diz que o preto está perdendo 7 pontos é meio que um ditado princípio meio regra que não é aplicável para tudo está perdendo 7 pontos então teoricamente deveria deveria ser igual ou maior a perda que o branco teve do lado direito só que não vai ser por causa dessa temática de recursos finitos a partida ela continua por mais 100 movimentos mais ou menos mas o mais incrível de tudo é que o preto não só invade a região A como mata todo o grupo B que o branco começa a entrar em desespero e começa a jogar jogadas abusivas e aí ele não consegue matar e fala eu tentei não deu certo fazer o que acho que o momento mais triste dessa batalha aqui no canto inferior esquerdo é quando o preto corta faz este corte o branco gostaria de descer mas se ele descer o preto não vai querer fazer deste lado porque senão o branco conecta ele vai querer fazer deste lado e o branco tem que continuar salvando essa pedra e aí se o branco tentar salvar aquela pedra o preto tem este ia ficar muito difícil para o branco conseguir salvar esta pedra as pedras porque o preto tem muita pedra em volta tem muita liberdade então vai acontecer vou só passar rapidamente aqui não acho muito interessante é uma coisa meio longa também de batalha é só o branco a partir deste momento ele teve que cortar em A só naquela luta que a gente estava vendo a gente vai ver que o o preto ele vai ter um olho e o ah não o preto ele vai fazer um olho só ele só tem um olho em A o olho em B é falso só que o preto tem muitas liberdades e ele vai ganhar a corrida de captura com C o máximo vai virar um sec ali é aí tem este cor que também não é nada relevante é um cor que mesmo se o branco ganhar não vai ganhar a partida e aí agora quando o branco aí a parte final é quando o branco invade o topo e aí o preto simplesmente faz uma concessão primeiro ele vence o corpo e aí depois ele faz uma concessão ele chega neste momento o branco ameaça cortar em A e capturar todo o grupo B e o preto fala ah é pode ir lá corta aí que você já perdeu a partida de qualquer maneira o o que fez com que a carreira do do Romulo de Ansi que não meio que tomasse um rumo meio estranho foi que quando estava tendo esse torneio online todo mundo começou a falar um pro outro lá na Asa mandar mensagem pro outro meu olha isso olha isso o Lice Adalto tá jogando uma escada que não funciona olha isso olha isso olha isso aí quando chega aqui funcionou é um milagre Lice Adalto é Jesus Cristo do aqui eu estava discutindo com o Gabriel Ventura não sei nem se ele está aí o porquê de o preto a partir deste momento porquê que o preto não simplesmente joga a partida aqui direto aí o branco obviamente sairia e aí mesmo e aí o preto faria atalho de novo e aí o preto o branco agora teria oportunidade de vendo a catástrofe possivelmente ocorrer de tentar se salvar jogando aqui só como um adendo se você jogar aqui o preto conectar e você tentar sair a escada ainda funciona pode ler teria que jogar aqui aí conecta e sai e aí o preto capturaria eu particularmente quando eu vi essa sequência eu nem tinha colocado no arquivo SGF mas quando eu vejo esta forma a forma da tartaruga o casco de tartaruga eu falo assim vixe o preto ganhou a partida acabou a partida porque é uma forma muito forte e ela tem influência tanto no topo quanto do lado direito só que a partida estava em 70% para o branco até aqui então depois que o preto captura aí acha que é uma partida de 50% e 150% que eu fiquei meio chocado e acho que é muito porque apesar de que a forma é forte o B já está diminuindo o potencial dela então não tem muito como captar ele lá nessa força e o branco como ele conseguiu uma certa estabilidade com o movimento de C ele consegue invadir o topo aqui mais facilmente então fica um jogo equiparado mais ou menos essa temática aí quando fica diferente na partida porque a partir deste atari se o branco fizer a mesma coisa se o branco fizer alguma coisa assim esta captura aí já é outra história porque é uma captura muito maior já é tipo a forma da tartaruga só que agora é a forma do elefante sei lá então tartaruga e elefante tem uma grande diferença então é isso gente vocês tem alguma dúvida? eu vou pegar um cafezinho escrevam aí as suas dúvidas e logo mais logo menos eu vou ter uma partida do dojo com um pé de pano eu vou pegar um pé de pano